Boa tarde, tudo bom? Eu sou a Priscila. Vamos falar um pouquinho hoje da nanotecnologia, da história da nanotecnologia, como eu entrei nessa história da nanotecnologia e o que eu estou fazendo hoje em dia com a nanotecnologia. Em 1959, em dezembro, um físico chamado Richard Feynman deu uma palestra na Caltech. Nessa palestra, ele falou sobre o problema de manipular e controlar coisas na pequena escala. Em nenhum momento ele falou sobre nanotecnologia. Mas muitas das coisas que a gente vê da nanotecnologia hoje foram visões dele. Em 1981, depois de muito tempo, dois pesquisadores da IBM desenvolveram um microscópio novo chamado Microscópio de Corrente de Tunelamento. É um microscópio supersensível que você pode escanear superfícies e obter resolução atômica dos átomos que estão ali. Por causa desse microscópio que eles desenvolveram, em 1986, eles ganharam o Prêmio Nobel. Mas aí a gente pensa que, porque eles ganharam o Prêmio Nobel, o desenvolvimento e a história e esse microscópio foi super bem aceito pela sociedade científica. Será? Na verdade, é que não. A sociedade científica se fechou muito. Os pesquisadores que trabalhavam com tecnologias de microscopia não acreditaram que eles podiam ter feito um microscópio tão sensível. E, além do mais, eles ficavam sempre encontrando um defeito. Eles falavam que o microscópio não tinha uma resolução, uma imagem com uma resolução boa. Mas aí a IBM foi muito esperta. Ela pegou um monte de cientistas jovens e deram para eles o que a gente adora na pesquisa, que é a liberdade intelectual. Eles falaram, está aqui o STM, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas explora. E o que aconteceu é que o STM caiu nas graças de todo mundo. Hoje em dia é uma técnica super aceita. Mas aí não parou por aí, porque na pesquisa a gente tem que estar sempre se superando. E o que aconteceu foi que um outro grupo falou se eles têm um microscópio tão sensível para fazer imagens de superfícies, mas, infelizmente, esses microscópios precisam ser operados em ultra-alto vácuo e em temperaturas super baixas, eu quero aprender mais, eu quero ter um microscópio altamente sensível e eu quero poder usar esse microscópio para estudar, por exemplo, matérias biológicas. Mas, para isso, a gente precisa operar o microscópio para estudar matéria biológica, pelo menos em condições ambientes. Muita gente achou que isso era uma loucura, mas os inventores do STM, eles acharam que era um desafio bom. E eles não tiveram medo de errar, porque, para progressar, muitas vezes a gente tem que cometer alguns erros no caminho. e aí eles desenvolveram o que a gente conhece hoje como microscópio de forças atômicas. Assim como o STM, o FM, o que ele tem é uma sonda, aqui, que não aparece, eu vou apontar aqui, depois eu aponto lá. Ele tem essa sonda aqui pequenininha, na superfície de uma palanca, parece um trampolim. E o que essa sonda faz? O Paco quer me matar. O que essa sonda faz? Ela vai varrendo a superfície da amostra e, com interações entre ponto e amostra, a gente tem o microcantilever, que é esse trampolim pequenininho, ele traduz toda a informação que a gente tem da superfície. O FM é uma técnica utilizada amplamente hoje em qualquer laboratório de nanotecnologia, principalmente para estudos de amostras biológicas. Mas por quê? Porque os pesquisadores continuaram seguindo, avançando e fazendo melhoras tecnológicas para, cada vez mais, a gente conseguir chegar perto da resolução para poder estudar apenas uma biomolécula. Eu acho que esses avanços vão continuar por muitos anos. E o FM vai ser uma tecnologia que a gente vai seguir encontrando nos laboratórios de nanotecnologia, eu acho que para o resto da vida. Mas, em 1994, teve um cara que foi muito esperto. Ele se chama Thomas Tundat, ele ainda está no campo e a gente o encontra, é superlegal porque você o encontra nos congressos e é aquela lenda. O que ele fez foi, já que o microcantilever é tão sensível, já que ele é capaz de traduzir a informação da interação ponta-amostra, eu não quero mais a ponta. Ele é tão sensível, então ele vai poder me passar toda a informação que está acontecendo na superfície dessa estrutura. E, assim, ele desenvolveu um sensor químico para a detecção de vapores de mercúrio e também lançou um novo campo na nanotecnologia, que é o campo dos sensores nanomecânicos. Ele descobriu que os cantilevers podem ser balanças muito sensíveis, eles vibram uma determinada frequência de ressonância e, quando alguma coisa se deposita na superfície desse trampolim, a frequência com que ele vibra muda. E aí a gente pode relacionar esse shift de frequência com a massa absorvida na superfície. Um outro modo que ele descobriu que os cantilevers podiam funcionar é o modo estático. Ele vai estudando como esse cantilever se dobra quando alguma matéria, alguma molécula vai absorvendo na superfície desse cantilever. A gente pode, tanto, seguir como esse cantilever se dobra em tempo real, mas também a gente pode ir medindo o perfil do cantilever, desse mini trampolim, depois de cada passo do nosso experimento. Seis anos depois, no ano 2000, um pesquisador, os micro cantilevers, eles demonstraram que podiam ser usados como biosensores. Para isso, um pesquisador da Alemanha, Jürgen Fritz, ele desenvolveu um dispositivo que parece bem simples e que parece uma bobagem. Ele falou que ele fez um dispositivo com oito micro cantilevers e parece uma bobagem, mas a gente adora e continua usando esse dispositivo até hoje. e o que ele fez foi ele mobilizou diferentes sequências de DNA na superfície desses micro cantilevers e passou por uma sequência. Somente um desses cantilevers podia detectar essa sequência. E, a partir da diferença de deflexão ou de movimento do cantilever, a gente pode ter a primeira translução específica de hibridação de DNA usando o micro cantilever. Agora, vocês devem estar perguntando e daí? O que você está fazendo aqui? Em 1994, começaram os sensores nanomecânicos. Em 2000, o primeiro experimento com biológico. Em 1998, eu estava estudando química na UNB. Eu nem sabia que os sensores nanomecânicos existiam, porque antes a gente não tinha essa tecnologia. não existia o campus party, só existia a biblioteca. E, depois, durante a minha graduação, fiz a iniciação científica. Eu adorei trabalhar com a pesquisa, eu gostei como era o pensamento de encontrar a resposta por um problema que ninguém sabia. E aí eu queria continuar fazendo pesquisa. Para isso, eu tinha que aprender a fazer ciência. Aí eu decidi fazer um doutorado. Mudei para química. Em 2013, comecei o meu doutorado em Físico-Química na USP. Aqui, eu conheci o microscópio de forças atômicas. Me apaixonei. Me apaixonei pela pesquisa, me apaixonei pela nanotecnologia. E aí, nesse momento, eu cheguei à conclusão que eu queria fazer o resto da vida. Quero fazer pesquisa o resto da minha vida. Mas aí, no Brasil, ninguém trabalhava com sensores nanomecânicos. E eu estava lendo sobre os sensores nanomecânicos no final da minha tese. E o que a gente faz? A gente vai atrás do que a gente quer, né? Achei um grupo na Espanha que trabalhava com sensores nanomecânicos. E o que eu fiz foi eu fiz minhas malas e eu estou na Espanha desde 2008. Mas, quando eu cheguei na Espanha, eu acho que estava no mesmo avião uma crise econômica brutal que teve na Europa. Só na Espanha, a gente tinha 25% da população desempregada. E, como sempre, um dos primeiros cortes que o governo faz é sempre na pesquisa. Eu tinha um projeto que eu estava apaixonada, rezando para ele ser aceito, que era para desenvolver um sensor nanomecânico para a detecção de células cancerosas. Mas aí, por causa da crise econômica, o projeto não foi financiado. Bom, eu já estava lá, né? O que a gente faz? Plano B. Você trabalha com nanotecnologia. E, quando você trabalha com nanotecnologia, no final, você tem que aprender sobre muitas disciplinas. E, nesse tempo, eu aproveitei para isso. Eu aprendi sobre a física fundamental dos sensores nanomecânicos. Eu me meti a ser um pouco engenheira e, agora, eu também tenho uma linha de pesquisa que eu faço de desenvolvimento de instrumentação óptica. Eu também resolvi fazer um pouquinho de desenho de dispositivos de microcante levers. até que, no final de 2009, a gente conseguiu um projeto para desenvolver um sensor nanomecânico para a detecção precoce de câncer. Aqui começa a minha história com os sensores nanomecânicos e a nanotecnologia. Mas, aí, eu tinha uma pergunta que eu fazia na minha cabeça sempre. Em 1994, esses sensores apareceram. Em 1994, Thomas Tundert falou que existem os sensores nanomecânicos. No ano 2000, Fritz fez o primeiro experimento biológico. A gente já estava quase que em 2010 e esses sensores ainda não estavam próximos de um uso clínico. E era uma pergunta que eu fazia todo dia. O que está acontecendo? Por que a gente ainda está tão longe de uma aplicação real? Eu comecei a estudar todos os nanossensores, porque a nanotecnologia, nas últimas décadas, ela proporcionou uma grande variedade de nanossensores. Não só os nanossensores mecânicos, nanossensores ópticos, elétricos. E uma coisa que eu via é que todos tinham alta sensibilidade, mas todos apresentavam também um grande problema. Eles tinham um problema de reprodutibilidade e, quando esses sensores eram colocados num fluido complexo, como é o nosso sangue, eles eram pouco específicos. Vamos imaginar que o nosso sangue tem milhares de proteínas. É como uma grande sopa. Imagina você ter que encontrar uma molécula, uma proteína só lá. Mas esses sensores não estavam conseguindo. Além disso, para conseguir alta sensibilidade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam cada vez mais diminuindo o tamanho da área sensora para aumentar a sensibilidade. Aumentou a sensibilidade, mas trouxe um problema que, na física, a gente conhece como limite de difusão. A probabilidade da biomolécula ou do analito encontrar a área sensora é mínima. E a detecção de concentrações ultra baixas de biomoléculas com nanossensores, com sensores na escala, na nanoscala, pode chegar até dias. alguém tem que fazer o trabalho sujo e esse alguém fui eu. vamos afrontar o problema da reprodutibilidade dos sensores nanomecânicos. Não foi fácil, foi um trabalho muito criticado pela comunidade dos sensores nanomecânicos, porque você está chegando lá no campo, uma grande desconhecida e está jogando na cara de todo mundo todos os problemas que eles têm em cada sensor. E, para isso, eu levei dois anos estudando. Eu caracterizei mais de mil cantilevers, analisei mais de 3 mil medidas e, no final, eu concluí que, sim, eles são altamente sensíveis. A gente podia chegar a concentrações super baixas, mas a gente estava com um problema de grande número de falsos positivos e falsos negativos. como a gente vai levar um sensor assim para o mercado, sendo que a gente pode te dar um resultado falso. Como eu tinha feito um estudo tão extenso, caracterizando cada passo do meu sensor, eu pensei, vou fazer um controle de qualidade e, aí, eu vou eliminar, vou descartar todos aqueles micro cantilevers que eu sei que não vão me dar uma resposta específica à detecção do analito. Quando eu fiz isso, eu conseguia chegar a um limite de detecção de 10 nanogramos por mililitro e com uma confiabilidade bastante alta de 91%. 10 nanogramos por mililitro parece muita coisa, mas não é. As tecnologias atuais que a gente faz os exames no laboratório aí, elas já chegam a essa detecção. balde de água fria na cabeça, trabalhei dois anos e não estava fazendo nada, não estava podendo dar nada de novo para a sociedade, não tinha um sensor que podia resolver algum problema que as tecnologias atuais não tinham. Além disso, eu sabia que tumores e outras doenças fatais, o que eles fazem é que eles secretam proteínas para a corrente sanguínea. Essas proteínas, elas podem ser usadas como um biomarcador que vai informar a gente o início do desenvolvimento dessa doença. Mas, quando ela está no início, quando o tumor tem apenas alguns milímetros ou a infecção está muito recente, a concentração desses marcadores no sangue, ele é o que a gente chama de subfentum, subpicomolar. Ele está em concentrações abaixo de 10 a menos 12 gramas por mililitro, coisa que o meu sensor, quando, mesmo aplicando o controle de qualidade, ele não alcança. Mas é aí que está. Quem trabalha com pesquisa não tem só que descobrir algo novo, a gente também tem que solucionar problemas para poder dar um... oferecer algum produto, algum benefício para a sociedade. Então, continuei com o meu sonho de tentar conseguir um sensor ultrassensível, reprodutível e com tempo de análise curto. aí eu tive uma ideia. Eu vou usar o sensor, o microcantilever, que tem uma área bastante grande, que está em micras, não na nanoscala, mas na microescala. e aí eu vou tentar amplificar o sinal de detecção com algum rótulo. Esse rótulo a gente pode, e na bioquímica pode ser uma biomolécula, uma molécula fluorescente ou um nanomaterial. Eu decidi utilizar um nanomaterial, que são as nanopartículas de ouro. Quando eu cheguei nesse ponto e eu decidi desenvolver um sensor nanomecânico rotulado, a primeira coisa que eu recebi foram críticas do meio científico falando que você está dando um tiro no pé. Os sensores nanomecânicos, a principal vantagem deles é que eles são sensores livres de rótulo, ou seja, eles detectam uma propriedade intrínseca, não biofísica, da biomolécula, como, por exemplo, o peso molecular. Mas eu pensei, para que eu vou ficar insistindo em alguma coisa que as pessoas já estão fazendo há mais de 10 anos e não estão conseguindo evoluir? Eu vou me arriscar e eu vou fazer o que todo mundo está falando para eu não fazer. Eu vou fazer, eu vou começar a desenvolver sensores nanomecânicos rotulados. Como que funciona esse sensor? Eu venho e mobilizo um anticorpo na superfície que é específico, ou seja, ele só vai detectar essa proteína que eu estou querendo encontrar, essa proteína que eu estou buscando. Depois eu venho e bloqueio todos os espaços livres que estão na superfície do sensor com uma biomolécula. Nesse caso, eu utilizei o polietileno glicol. Depois, eu pego esse dispositivo com os oito trampolins e eu mergulho ele no soro, na amostra do paciente para poder capturar esse biomarcador. lavo. Aí eu venho e mergulho esse dispositivo outra vez, mas eu vou colocar agora numa solução que contém nanopartículas de ouro. Essas nanopartículas de ouro também estão funcionalizadas com outros anticorpos que também reconhecem o biomarcador que eu estou procurando. E a gente vai fazer o que a gente chama de ensaio sanduíche. A gente vai fazer um sanduíche com biomarcador. Agora, a nanopartícula de ouro vai funcionar como um rótulo de massa e um rótulo plasmônico, que é o que eu vou explicar para vocês em seguida. Só um parênteses que é muito importante falar. A gente apresenta o resultado assim, super fácil, passo um, eu coloco o anticorpo na superfície, passo dois, eu ponho na amostra, passo três, nanopartículas de ouro e está lá. Mas para a gente conseguir chegar nesse ponto, foram nove meses de experimentos frustrados. semana atrás semana, a gente tinha que mudar alguma coisa no nosso protocolo para conseguir ter uma resposta específica nos nossos cantilevers. Depois de nove meses, por fim, a gente conseguiu ter esse protocolo que eu estou apresentando para vocês fechadinho. O que a gente vai fazer? Como eu expliquei para vocês lá no início. Primeiro, eu vou utilizar o sensor nanomecânico, esse micro cantilever, como balança. Então, eu vou medir como esse cantilever se move, a frequência dele, antes e depois de passar pela solução de nanopartícula de ouro. E aqui é muito legal, porque para poder fazer essa medida, eu utilizei um instrumento óptico que eu desenvolvi lá no início, quando a gente não tinha verbo para fazer a pesquisa com o desenvolvimento de sensores de câncer. Então, a medida é muito simples. A gente tem, simplesmente, um laser que a gente enfoca na ponta do micro cantilever, que ele é refletado a um PSD, um fotodetetor sensível à posição, que nos vai dar esse sinal aqui, que é o pico de frequência de ressonância. É uma medida muito simples. Uma vez que a gente passa, tem esse shift de frequência devido à presença de nanopartículas de ouro na superfície do micro cantilever, a gente pode relacionar de uma maneira indireta com a quantidade de biomarcadores que a gente tem na amostra que a gente estava estudando. Mas aí, a gente está usando nanopartículas de ouro, são nanomateriais interessantíssimos que têm umas propriedades ópticas excepcionais. Uma coisa que acontece com a nanopartícula de ouro é que, quando a gente ilumina a nanopartícula de ouro com diferentes longitudes de onda, ou seja, diferentes cores da luz, em uma determinada longitude de onda, essa nanopartícula vai emitir o que a gente chama de scattering, ou seja, ela vai brilhar. E, com a nanopartícula que eu usei de 100 nanômetros de diâmetro, a gente vê um máximo aqui, mais ou menos, em 620, que é dessa cor laranja que a gente está vendo aqui nessa imagem da nanopartícula. Aí, a gente sabe que tem um modo dinâmico, um modo estático, os cantilevers, eles funcionam como balança, a gente pode seguir como eles se dobram, e aí, eu descobri que os microcantilevers também, eles têm, as duas superfícies deles, são como espelhos semitransparentes, e vão formar o que a gente conhece na física como cavidade óptica. E o que acontece? Quando a gente ilumina o microcantilever também com diferentes longitudes de onda, diferentes cores da luz, em determinadas cores da luz, esse microcantilever vai refletir mais ou menos. A gente pode ver aqui no vídeo, essa parte é o microcantilever, essa parte não é uma cavidade óptica, e a gente pode ver a modulação da efletividade do microcantilever quando a gente expõe ele a diferentes longitudes de onda. E o que acontece? Quando a nanopartícula de ouro está na superfície do microcantilever, a gente tem os modos plasmônicos da nanopartícula de ouro, a gente também tem os modos da cavidade do microcantilever, e eles vão formar um modo híbrido que a gente chama de modos híbridos cavidade plasmônico, que é essa estrutura aqui. Em resumo, essa palavra é super difícil, modos híbridos cavidade plasmônico. É muito fácil. O que ele vai fazer é que a cavidade vai amplificar de maneira extraordinária o brilho da nanopartícula de ouro. E, por causa disso, a gente vai conseguir chegar a limites de detecção super baixos. a ideia parece super legal, redondinha, a gente vai colocar o anticorpo aqui, vai passar o biomarcador ali, a nanopartícula, vamos medir isso, medir aquilo, e está, beleza. Não, na pesquisa, a gente tem que provar a nossa ideia. A ideia parecia boa, então, vamos demonstrar que isso pode ser realmente um biosensor. Então, o que a gente fez foi, a gente pegou dois marcadores de câncer que já são utilizados em clínica, o CEA e o PSA. É importante ressaltar aqui que em nenhum momento eu tentei propor um método com mais sensibilidade para o CEA e para o PSA, porque eles não são biomarcadores específicos para câncer. A gente utilizou essas duas proteínas somente como modelo para demonstrar e desenvolver o nosso método. Então, o que eu fiz foi, eu peguei o CEA e o PSA, coloquei no soro e fiz várias diluições. E eu fui diluindo até ter concentrações de biomarcador no soro um quatrilhão de vezes mais diluído do que a concentração de proteínas que a gente tem no sangue. Para saber se o meu sensor era específico, ou seja, se eu não vou ter um falso positivo ou um falso negativo, a gente também faz para cada experimento o que a gente chama de experimento controle. no experimento controle o que a gente tem é uma amostra que não tem o biomarcador que a gente está procurando. Na detecção nanomecânica, essa detecção quando a gente usa o microcantilever como uma balança ultrassensível quando a gente usa o microcantilever como uma balança ultrassensível, a gente chegou a um limite de detecção por CEA de 100 hg por mililitro. 100 hg são 10 a menos 16 gramas por mililitro. É como umas 100 moléculas ali voando na solução. para o PSA a gente chegou com um limite de detecção de 1 centograma por mililitro que é 1 a 10 a menos 15 gramas por mililitro. É bem pouquinho. E agora o que acontece quando a gente vai fazer a detecção optoplasmônica? Parece difícil, né? Optoplasmônica, a gente vai precisar de um equipamento super sofisticado. Mentira, a gente usa um microscópio óptico normal que tem no laboratório. a única coisa que ele precisa ter é um modo de operação no campo escuro. Então, aqui eu coloquei um perfil dos microcantilevers. Aqui a gente tem uma amostra controle, ou seja, uma amostra que a gente passou por uma solução que não tinha o biomarcador que a gente estava procurando e a gente vê que a gente tem uma imagem preta. Não tem nada, a gente não vê nenhum brilhinho. Quando a gente está nessa área aqui, vou apontar para vocês, vou lá para o outro lado. Quando a gente está aqui, que não é uma cavidade óptica, que não é uma cavidade óptica, nessa região, a gente vê que a gente tem algumas nanopartículas na superfície, bem aqui. Isso não é uma cavidade óptica. A gente vê algumas nanopartículas na superfície, mas, quando a gente vê o resultado aqui, quando a nanopartícula está numa superfície que é uma cavidade óptica, a gente vê claramente uma amplificação brutal do brilho da nanopartícula. Só para ter certeza que a gente não estava doido e não estava imaginando coisas, a gente foi para o microscópio eletrônico de varredura também e fizemos várias imagens e a gente contou quantas nanopartículas a gente tinha na superfície do microcantilever e quantas nanopartículas a gente tinha na outra superfície que não era a cavidade óptica e a gente tinha exatamente a mesma densidade de nanopartículas nas duas regiões. Na detecção optoplasmônica, a gente chegou a um limite de detecção ainda mais impressionante do que a detecção nanomecânica. Para o CEA, a gente conseguiu um limite de detecção de apenas 10 atogramos por mililitro, que são 10 a menos 17 gramos por mililitro. E para o PSA, a gente chegou a um limite de detecção de 100 atogramos por mililitro. A gente tem um sensor supersensível, mas infelizmente não existe nenhum biomarcador em uso clínico que possa ser usado para detectar de maneira específica apenas um tipo de câncer que nos indique que esse tumor está começando a se desenvolver. Mas, uma coisa interessante da pesquisa é que a gente vai caminhando em paralelo e mais na frente a gente se encontra. em 2014, um grupo apresentou o primeiro rascunho do proteoma humano. O que eles fazem para isso é... São pequenas biópsias de vários órgãos da gente e eles vão estudando as proteínas que a gente tem em cada tecido. Eles já conseguiram identificar 84% de todas as nossas proteínas humanas. Assim como o projeto Genoma, esse mapa do proteoma humano, eu acho que ele vai ser rapidamente refinado e muito em breve a gente também vai poder ter uma imagem muito precisa do proteoma do câncer, já que a gente também vai poder começar a fazer biópsias de tumores e comparar com o resultado que a gente teve para o proteoma de uma pessoa saudável, do mesmo órgão que não tenha o tumor. aí a gente eu já tenho o sensor ultrassensível e agora eu quero um desafio novo. Eu quero saber que frações dessas proteínas que eles estão descobrindo no mapa do proteoma humana elas estão intimamente relacionadas com o início do desenvolvimento do tumor e eu também quero saber se elas estão presentes só no tumor ou se elas serão levadas da corrente sanguínea e o que eu quero saber é se eu vou poder detectar essas proteínas utilizando o meu sensor. O que a gente quer fazer o nosso grande sonho é poder ter uma detecção de câncer quando ele é muito no início quando ele tem apenas alguns milímetros de tamanho e ainda não se espalhou ainda não teve a metástase para outros lugares do corpo com um simples exame de sangue. Vai ser mais ou menos como buscar uma agulha no palheiro mas a gente tem sensibilidade suficiente para isso. Por que a gente quer uma detecção precoce? O que a gente vai poder proporcionar para o paciente com uma detecção precoce é um tratamento mais personalizado e além disso por causa do tratamento mais personalizado eles vão ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor probabilidade de superação da doença e a gente vai diminuir muito o número de mortes causadas por câncer. Será que a gente está avançando nisso? Agora a gente está trabalhando num projeto que a gente está utilizando os nossos sensores linhas celulares que a gente conhece de câncer para poder descobrir alguns marcadores já. E a gente está conseguindo já tem três linhas que a gente está trabalhando com resultados bem legais que é o câncer de mama câncer de pulmão e leucemia. A gente está trabalhando para buscar três marcadores específicos para esses três cânceres. Aqui a gente já tem o primeiro resultado de uma quantidade de célula muito pequenininha que seria equivalente a um tumor que tem apenas um ou dois milímetros. Ensaios in vitro e o nosso próximo passo agora quando a gente terminar estudando tudo certo já vai ser passar para amostras reais. Mas aí muita gente me pergunta esse sensor ele só serve para detecção de câncer? Será que você não pode aplicar esse sensor para detectar outras doenças como não sei Alzheimer ebola chikungunya dengue? Muita gente me perguntava aqui do Brasil porque teve um surto. Eu falei é interessante vou tentar vou me arriscar detectando HIV mas será que é importante ter um sensor ainda mais sensível para o HIV? Aí eu fui vendo para a detecção do HIV os métodos mais sensíveis hoje são os ELISA de quarta geração que eles vão detectar uma proteína do vírus e eles podem detectar a presença do vírus no sangue do indivíduo depois de 21 dias desde a infecção. Tem um método que ele é mais sensível que é o método de ácidos nucleicos ele pode detectar a presença do HIV no sangue do paciente após 14 dias depois que ele foi infectado. Parece um tempo razoável muito bom 14 dias bastante cedo mas o problema do HIV quando a gente trabalha com HIV é que logo no início quando a pessoa é infectada ela começa o corpo dela vai começar a produzir uma quantidade absurda de HIV o sistema imune ainda não reconheceu que tem algum corpo estranho ali então ela vai produzindo HIV e vai ter cargas virais altíssimas no sangue e outras secreções do corpo sendo transformando essas pessoas em indivíduos altamente infecciosos e também é importante detectar o HIV antes porque quanto antes a gente comece com tratamento menos dano essa pessoa vai ter no sistema imune e assim também a gente pode proporcionar uma vida a longo prazo mais confortável para esse paciente então o que eu fiz vou fazer a detecção do HIV mas eu não vou detectar o vírus inteiro eu quero detectar apenas uma proteína chamada P24 essa proteína P24 ela está presente na capicida do vírus e o que faz a capicida do vírus ela vai proteger o código genético do vírus do HIV mas é muito interessante porque o P24 ele está presente no sangue de pessoas recém infectadas transformando ele num bom marcador para a detecção temprana do HIV fiz a mesma coisa peguei o microcantilever funcionalizei um anticorpo na superfície que é específico para detectar o P24 bloqueei a superfície do microcantilever com moléculas de bloqueio passei o meu sensor por uma solução de soro humano que continha P24 para que a superfície pudesse capturar o P24 da solução e depois passei esse sensor pela solução de nanopartículas de ouro que também estavam funcionalizadas com anticorpos que detectam o P24 vocês lembram que eu falei lá no início que um problema eram os tempos largos de detecção aí eu falei eu vou também tentar conseguir esse desafio vamos diminuir o tempo de detecção para os experimentos de câncer o tempo de detecção eu levava mais ou menos 18 horas para poder detectar a proteína trabalhei um pouquinho e agora desde o momento que a gente põe o nosso sensor na amostra do paciente na amostra que a gente quer saber se tem ou não o HIV até ter o resultado a gente está demorando apenas 4 horas e 45 minutos coisa que médico adora porque eles querem ter o resultado no mesmo dia com a detecção nanomecânica para o P24 a gente chegou a um limite de detecção de 100 atogramos que é bem baixinho para a detecção optoplasmônica novamente a gente vê aqui que no controle a gente não vê nada na região que não é uma cavidade óptica a gente vê só uns pontinhos laranjas ali mas que nessa região que é o microcantilever e que é a cavidade óptica a gente vê um brilho enorme de detecção e a gente chegou para o P24 um limite de detecção de apenas 10 atogramos por mililitro a gente estava falando Elisa de quarta geração demora mais ou menos 21 dias para poder detectar a presença do vírus no sangue do indivíduo ácidos nucleicos demoram em torno a 14 dias que é a técnica de ouro hoje utilizada para detectar HIV ele é muito sensível mas ele é muito caro e a gente não encontra isso em hospitais normalmente só em bancos de sangue muito ricos e alcançados e aí a gente pegou o nosso limite de detecção a nossa sensibilidade a gente pode detectar 10 atogramos por mililitro de P24 e simulamos quanto seria isso num corpo humano e com a sensibilidade que a gente chegou a gente tem capacidade para detectar a presença do vírus do HIV apenas uma semana depois que o indivíduo foi infectado é muito bom porque a gente conseguiu diminuir uma janela de detecção ou seja uma janela imunológica que ninguém conseguia diminuir para apenas uma semana agora agora muita gente me pergunta mas será que os nanossensores um dia chegarão ao mercado para poder detectar o câncer outras doenças fatais no futuro próximo eu acho que sim eu trabalho todo dia para isso eu ainda tenho muitos anos até aposentar então eu acho que eu posso mas não é só isso além disso não sou só eu que trabalho tem muitos grupos trabalhando com isso e por que eu acho que sim porque quando eu cheguei no laboratório de bionanomecânica em 2008 nós éramos apenas seis pessoas sendo que três não trabalhavam com desenvolvimento de nanossensores três trabalhavam com mais a parte de física aplicada teoria e essas coisas eu aquela moça do lado e o careca ali que é o meu chefe nós éramos os únicos sonhadores que queriam fazer um sensor ultrassensível era engraçado porque nessa época a gente ia conversar com biólogos médicos e eles achavam que a gente estava um pouco louco acho que quando a gente saia da reunião eles riam da nossa cara mas davam a mostra por educação mas a gente conseguiu a gente batalhou muito foram muitos projetos negados muitas brigas no meio científico porque a gente não queria fazer o que todo mundo faz e a gente conseguiu desenvolver um sensor ultrassensível mas a gente não quer parar aí assim como o grupo cresceu hoje nós somos mais de 13 pessoas trabalhando com desenvolvimento de tecnologias para detecção ultrassensível de doenças o nosso sonho também aumentou porque já somos mais a gente pode sonhar mais alto e o que a gente quer é que um dia uma dessas tecnologias do nosso laboratório possam ser usadas para salvar vidas obrigada ela vai abrir agora para perguntas quem quiser levanta a mão ok boa tarde eu sou na ágila qual foi o maior desafio assim de sua pesquisa tanto na área do HIV quanto na detecção de câncer o maior desafio o maior desafio é você querer remar contra a maré fazer o que ninguém faz isso às vezes está um pouco mal visto porque tem gente que é muito protetora com o campo e o outro maior desafio já saindo um pouco da parte de ciência é se manter motivado para não desistir na pesquisa é muito difícil você conseguir projetos para poder financiar a sua pesquisa então você recebe um monte de não até conseguir um sim então o grande desafio é você não desanimar até que você consiga o seu primeiro sim meu nome é Lucas eu já passei um tempo estudando sobre nanotecnologia comecei até a iniciação científica no IF bom tempo eu queria saber se futuramente você tem interesse em focar também na área de solucionar o problema por exemplo você sabe que com nanocarreadores hoje em dia por exemplo os medicamentos precisam aplicar em doses muito altas então até chegar ao ponto para poder solucionar o problema de saúde com a nanotecnologia poderiam ter nanocarreadores que levassem esse tipo de soluções e para o local por exemplo no caso do câncer essas células efeituosas a solução poderia ser levada diretamente para esse local e solucionar o problema eu acho que sim tem um pessoal que trabalha com nanotecnologia com a parte de nanorobôs e o que eles fazem é programar essas mini máquinas para chegar onde você quer no organismo então acho que um tratamento localizado especializado e personalizado também está a gente tem uma grande possibilidade disso no futuro com a ajuda da nanotecnologia até que ponto assim você viu que a resistência do meio científico estava te atrapalhando e qual foi o sentimento assim que você teve eu tenho que avançar mesmo contra eles é que eu sou cabeça dura eu tenho que avançar eu tive uma ideia e eu vou até o fim você tinha certeza que era aquilo mesmo então acho que a gente tem que fazer o que o coração está mandando naquela hora eu sabia que eu tinha que seguir esse caminho a comunidade científica fala que não você tem que ir para outro lado mas aí você fala para ele mas você está tentando isso há 10 anos e não vai para frente você tem que tentar alguma coisa nova o que você faz você se tranca no laboratório faz tudo e um dia você aparece na frente dessa pessoa com o seu melhor resultado e cala a boca dela boa tarde meu nome é Gabriel queria saber como é feita a fixação dos anticorpos e das partículas que bloqueiam o marcador biológico a imobilização de anticorpos na superfície do microtrampolim do cantilever era feita de maneira covalente que é a melhor porque a gente pode lavar secar colocar e esse anticorpo ele não vai dissolver da superfície a gente usa um método que a gente desenvolveu em conjunto com outro pessoal de um outro grupo que a gente começa fazendo uma dissorção iônica do anticorpo na superfície do microcantilever e aí a gente dá um tempo bem longo e essa ligação iônica ela vai se transformar em uma ligação covalente e a gente tem todos os anticorpos na superfície imobilizados de maneira covalente na nanopartícula de ouro a gente também faz igual e eles são todos imobilizados de maneira covalente é tudo meio líquido imobilização de toda a vida de você mergulhar o seu sensor preparar a superfície para ter um grupo funcional que vai reconhecer a biomolécula que você quer e assim química tradicional Obrigado Meu nome é Figares parabéns Obrigada Vocês obtêm uma amostra do sangue jogam nele os nanossensores e depois vocês obtêm a informação usando os cantilevers o sangue que é recolhido ou seja a partícula que vocês querem detectar ela se distribui homogeneamente no sangue ou pode ser que vocês tirem um pouco A gente tem um problema que é uma coisa que a gente vai ter que começar a estudar também quando você está com concentrações muito baixas e você vai e retira apenas 10 mililitros desse paciente talvez a gente possa ter ou não a partícula nessa amostra uma coisa que a gente pode fazer é aumentar um pouquinho o volume para 15 mililitros e assim aumentar a probabilidade uma vez que essa partícula entra na corrente sanguínea ela vai passar por todo o seu corpo então em algum momento a gente vai conseguir pescar ela Obrigado Boa tarde meu nome é Tayan eu queria saber se tem alguma pesquisa para descarte reciclagem desse nanomaterial que eu já li que é um problema do que fazer depois com esse material é um problema mas é uma quantidade tão pequenininha que a gente pode continuar com esse problema um pouquinho mais reutilizar eu não vejo para uma amostra para uma aplicação real em hospital eu não posso usar o nanossensor em você lavar e utilizar no seu amigo que está do lado isso não é aprovado por nenhuma lei de saúde em nenhuma parte do mundo então a gente tem que descartar talvez o que a gente tenha que fazer que é o mais fácil já que a gente está com amostras biológicas é incinerar infelizmente isso a gente vai ter que continuar fazendo onde você vai não está funcionando Boa tarde meu nome é Matheus e eu queria ser prático dar primeiro parabéns pelo seu trabalho pela sua insistência no seu trabalho e saber se na ciência que você encontrou se você após seus resultados você conseguiu eu não sei se eu entendi bem as últimas imagens que você falou que não conseguiu botar no mercado ainda salvar vidas que é seu objetivo mas se após seus resultados isso se tornou mais próximo no seu modo de ver a gente está trabalhando com uma empresa desde 2014 porque a validação de uma tecnologia e de um sistema e de um sensor e de uma técnica para ser levado para um laboratório ela tem um caminho muito longo a gente tem que conseguir diversas aprovações e isso vai levar anos a gente está trabalhando com eles desde 2014 que é a empresa que tem a patente desse sensor o que a gente está querendo o plano de empresa é para ter uma aprovação da FDA ou algum outro tipo de aprovação para uso clínico dentro de mais ou menos cinco anos é o que a gente está querendo tem mais alguma pergunta não muito obrigada obrigada e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fazer engenharia é muito mais do que o imaginário Com o robô Amazonia, a nossa equipe ganhou o prêmio internacional de robótica da Lauret Esses caras chegaram com ideias mirabolantes Selecionamos então as melhores ideias e transformamos em melhores soluções Para que o robô funcionasse de forma perfeita Foram dois meses intensos de trabalho, de muito trabalho A gente viveu dentro da universidade, foi um vivo a universidade mesmo Foi essencial para que a gente conseguisse chegar em primeiro lugar Pô, ser premiado com 10 mil dólares e ainda uma viagem para Lima, no Peru, acho que é melhor Ganhar com isso internacional me deixa mais preparado para o mercado de trabalho Meu currículo, ó, lá pra cima Universidade é mais do que você imagina Quer ver? Eu imaginava que me preparar para o mercado Era só assim